Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 109. Sally e Rebeca se emocionam ao se conhecerem. Anitta fica irritada com as informações de Jéssica sobre Bob. Duarte se desespera quando Maurício pede explicações sobre a nova fórmula e o mantém refém no exterior, mesmo depois de falar com Danilo. Moa reclama da falta de apoio de Patti. Olivia pensa em como falar para Renan sobre a volta de Lou à companhia. Danilo sugere que Rebeca e Célia façam um exame de DNA para comprovar que são mãe e filha. Renan não consegue disfarçar o entusiasmo ao saber da volta de Lou para o posto de solista. Jéssica procura André e Danilo para saber notícias de Bob. Italo revela para os sócios que flagrou Marcela e Paulo aos beijos. Marcela manda Paulo convocar Leonardo para outro depoimento. Cleide e Batata exigem que Moa pague multa por tirar Cacá Bezerra da êxito. Marta volta de viagem. Italo sonha com Clarice falando de Anitta e fica intrigado. Lou decide contar para Rico sua decisão de voltar para a companhia e os dois discutem. Anitta comenta com Italo que Bob levou uma fórmula para o exterior. Moa se acidenta durante a gravação de um comercial com From Bar e Pat se desespera. Cara e Coragem Capítulo 110 Moa permanece desacordado depois do acidente e todos se preocupam com o dublê. Italo conta para Anitta que a fórmula que Bob levou para o exterior pode ser a mesma envolvida na morte de Clarice. Jéssica tem um pesadelo com Duarte. Bob chega de viagem e vai direto ao encontro de Andréa. Anitta omite de Italo o que Clarice comentou com ela sobre a fórmula. Fernanda, filha de Célia, se anima ao saber que Rebeca é rica e que pode ser sua irmã. Joca tenta se reaproximar de Nadir, mas ela ignora o ex-marido. Nadir e Milton se olham com interesse. Izzy se incomoda ao ver Lou como solista. Moa pede para conversar com Hugo. Rico e Italo encontram com Bob na casa de Teca e Gustavo. Pat marca uma massagem com Anitta. Cara e Coragem, capítulo 111 Anitta estranha quando Pátia questiona sobre a fórmula. Hugo revela para Moa que pediu para Bob viajar para o exterior. Izzy teme que a gravidez atrapalhe seu relacionamento com Renan e seu futuro na dança. Hugo estranha o interesse de Moa por saber informações sobre Bob e acredita que ele ainda pensa em Andréa. Lou pensa em procurar Joca. Anitta revela para Pat que Clarice teve um caso com Gustavo, pai de Rico. Bob se desespera quando Gustavo avisa que o apresentará para Lou. Italo e Rico pensam em acionar Lou para descobrir mais sobre a viagem de Bob. Pat fala para Moa sobre o que Anitta contou e eles analisam se devem ou não falar com Rico. Anitta comenta com Dalva sobre as trocas que fazia com Clarice e como ela se passava pela empresária em eventos de festas. Andréa questiona Moa sobre o interrogatório que ele fez com Hugo a respeito de seu relacionamento com Bob e Pat fica furiosa. Lou conhece Bob. Cara e coragem, capítulo 112. Duarte implora que Lou não revele sua verdadeira identidade. Lou exige saber tudo sobre a viagem que Duarte fez para não revelar o seu segredo. Jonathan insiste para Armandinho tentar descobrir o que Margarete tem contra ele. Regina humilha Dagmar. Marta fala para Leonardo que vai se afastar da SG sem data para voltar. Hugo consola Andréa. Pat, Moa, Italo e Rico resolvem contar toda a verdade sobre a investigação para Lou. Rebeca conversa com Fernanda sobre Célia. Danilo doa uma quantia em dinheiro para Célia. Margarete exige que Leonardo e Regina passem para ela o comando do laboratório da SG. Jonathan tenta alertar Marta a respeito dos negócios escusos de Leonardo. Rico conversa com Lou sobre Clarice e Leonardo. Pat revela para Ítalo que Clarice tinha um caso com Gustavo. Cara e coragem, capítulo 113. Rico teme que Lou se envolva novamente com Renan. Chiquinho convence Armandinho a deixar que Rebeca vá almoçar com eles. Renan tem um surto ao ver Lou e Rico juntos. Lou fala para Olivia que elas precisam convencer Duarte a desistir de mentir para todos. Armandinho perde Rebeca e Chiquinho de vista e avisa a Moa que sai com Pátia à procura do filho. Jonathan tenta falar com Margarete. Marta revela a Regina que pretende deixar a presidência para Leonardo definitivamente e comenta sobre sua preocupação com Jonathan. Leonardo pede que Jonathan se alie a ele e o ameaça. Renan fala mal de Isis na frente de Lou e Lucas. Olivia questiona André sobre seu namoro com Bob. Gui e Alfredo percebem o clima entre Milton e Nadir. Joca se lamenta com Pátia sobre sua separação de Nadir. Ítalo descobre que um dos motoristas da loja de noivas trabalhou para Gustavo na noite em que Clarice morreu. Teca vê a Anitta na loja de noivas com Jéssica e se espanta com a semelhança dela com Clarice. Cara e Coragem capítulo 114 Jéssica apresenta Teca para Anitta que vai embora apressada. Robson marca o encontro de Edmilson, ex-motorista de Gustavo e Ítalo. Gustavo comenta com Danilo que teve um caso no passado. O médico se prepara para retirar Clarice do coma. Pátia revela para Rico que Gustavo teve um caso com Clarice e pede ajuda para descobrir o que aconteceu entre os dois. Olivia comenta com Cleide que Lou não está reagindo bem a gravidez de Isis e ela entende que a bailarina esteja com ciúmes de Renan. Caio aparece na SG para sair com Marta e Luana repara na troca de olhares entre ele, Leonardo e Regina. Paulo leva a intimação para Leonardo que diz a Regina que não vai à delegacia. Teca fala de Clarice para Dalva que fica impressionada ao ver a empresária com terninho laranja que Anitta levou para o seu brechó. Ítalo descobre que Gustavo esteve com Clarice na noite em que ela morreu. Tchau. Tchau.